Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana E eu estou trazendo aqui uma solo ranqueada pra vocês Bom, deixa eu ver onde que eu vou cair aqui Acho que eu vou cair em centosa Tem mil ali, não Cair em centosa mesmo, demorei pra pular Mas vou isso aí, até aumentar aqui, porque é solo, né Vou ligar com um pão em alto Na verdade, se eu pegar a arma, eu já vou encher o saco deles Porque eu não quero ninguém sem centosa comigo, né Não vou ficar luteando preocupada toda hora Nossa Vou ver se tem outra arma aqui no skipinho Aí, ó, boa, M41 Deixa eu ver aqui se eu não faço cocô Nessas palavras, eu passo Olha, tem mim pra cima de mim Toma, toma Tchau, obrigada pelo toque Ó, eu já estou vendo o Capetão Olha o demônio Toma lá, que é o Capetão aqui dele, não é? Com 12 antigas Ou não? Ah, é bugador Quem só quer dizer que tu é bugador Fica agachando e levantando a minha frente É isso mesmo Pois eu não tô nem aí Bugar na tua tia, vai Galera, vou lutear aqui normalmente E depois eu vou atrás dele Já que é tão bugador assim Vamos bugar então de perto, rapaz É pra tu bugar de perto Tem dessa não Já vou olhar a próxima safe aqui Vou pegar essa granadinha de luz Beleza, tá um pouquinho longe essa aí Porém, tá tranquilo Vou lutear aqui Opa, 4x O que eu queria Granada de luz Eu escolho a 2, já dá pra dar uma aproximada Apesar da voltagem MP5, né? Porém, não tem problema MP5 vale muito o tiro também Perto, né? É, ué Então, bora ver O que vai dar Opa, colete 3 Agora ele tá ferrado comigo Galera, eu tô bem de lute até Que bom Só eu tô precisando de uma arma de rush melhor Porém, essa aqui não tem problema Vou achar esse Capetão Demônio, sei lá Como é que eu chamo isso Diabo Vou dar uma olhada Ele não quer deixar o lute aí em paz Então, beleza Então, beleza, né? Quis bugar a capa em mim Beleza Beleza, beleza Quero ver bugar a capa de perto Ah, já te vi, rapaz Eu já te vi, homem Tu tá na casinha da frente do 330 Acertou, miserável Eu já te vi Vamos ver Tô muito braba hoje Legal Tira, tô braba Vou morrer que nem uma batata Ixi, perdi ele de vista Achei, tá, ok Tá ali Pois eu vou atrás Demônio Bugador Bugador safado Vagabundo Não estou te achando Opa, puxa o armo Cadê tu? Hum, 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 hum Ai, tá me machucando Ai, vou morrer Vou não Já te vi Desce aí da casa agora, vai Isso Desceu Desceu Cara, não quero saber se tu bugando o capa em mim Aqui, ó Essa é só de perto Tá aqui, é Toma Toma, rapaz Falei contigo De perto tem essa de bugar a capa, não O negócio é frente a frente Você contou MP40 Eu comi MP5 Eu te pego Amasso E é isso aí Tchau, vai pro lobby Pô, tem o arraio Era esse bug do capo Eu não tô nem aí Pronto, agora tô do silenciador Peguei MP40 aqui mesmo E pronto Eliminei os dois jogadores Que tinham caído Aqui em Sentosa Eu tinha caído Bem atrasada Bem atrasada mesmo Eles caíram no chão Primeiro que eu Porém, eu consegui Lutear Consegui fazer as duas kills E saí daqui com Lute bom Apesar que meu colete Tá um pouquinho Meado, né Mas tudo bem Consegui duas kills Isso já me garante Pontuação boa Se eu chegar no final lá E tudo mais É isso Vou até conferir Se tem upador aqui Ó, dois gelinhos Não sei se é aqui Acho que é no outro Que tem upador Deixa eu ver É, dei ali Tem E vamos simbora Caçar Simbora, minha gente Que a vida não é um morango, né É, tá bom 26 pessoas vivas Estando comigo Obviamente Porque hoje Eu não vou dar mole pra ninguém Hoje eu tô casca dura É mesmo, é Tô afim de matar muita gente Então Estilo ruxadão na sola Eu duvido É muito perigoso Mas bora lá Se surgir a oportunidade de kill Tudo bem Agora Saí ruxando Que nem maluca Eu não Peguei silenciador pra ninguém pegar Tá aí Ruxando em todo mundo Na sola Eu acho meio arriscado Olha o colete 3 Eu ouvi o colete 4 Eu pego o colete 4 Olha o colete 3 É uma Maconha doida Agora eu vou pegar do colete 4 Um pouquinho Minha dama É tudo bom Acho que eu vou dar uma segurada Galera Ó A safe tá grande Tá grandinha Temos 20 views Tudo isso Deixa eu ver se tem aquele negócio de safe aqui Que eu já adianto minha safe Miserável É um gênio Aqui costuma ter Um Aquele item azul Sabe? Galera de luz Ah Não tem Acho que já pegaram É, não tem galera Vou dar uma segurada aqui Bem na beiradinha de safe Bem coisa de Solo mesmo Solo Ranqueado Aquela vez Tu quer segurar os pontinhos ali Tu fica ali Tocado num lugar improvável Bem no cantinho Tá vendo? E vou ficar aqui olhando Costas Matar uns mosquitos Ué, escutei granada Tem gente tretando Perto em mim Tô sentindo uma treta Ahn Te vi, viu rapaz Ahn Achei Nossa, o colete tá bom Tão Adiós Rapaz Ah, me deu Fora de quatro Menos com o meu Promessa Caraca Comecei a Ih Vem aqui Meu Deus O que eu tô fazendo Eu não sei O que eu tô fazendo Ah, gastei meus 2G lá toa Não acredito nisso não Eu quero que você Venha aqui Ruxar em mim Pra tu ver Meu Deus Tu fez eu gastar meus 2G lá toa Cara Tu não vai me matar Não vou deixar você me matar Eu vou vazar daqui É mesmo A fuga das galinhas agora Ó Corro Bota a panela na bunda A panela é Panela que ajuda demais Ixi, lá vem cajado sem gelo Passou Ahn, tanto que Eu já ia de carro na sola Então vamos resolver isso agora O único lugar que tem pra ir É na mil É o único lugar que tu tem pra ir Carinha Então eu vou te pegar Aí na mil mesmo Cadê, cadê, cadê Achei Não, não achei não Cadê Ah, o carro dele aqui ó Tem um cogumelo Eu pensei que era o Olha Toma, escapa Pronto Tchau Falei Nem a pouco eu vou lá Luteando Ficando Vou ficar lá em cima do morro Segura a rajada de K45 Não sei sim Opa Hello baby Hello Toma Caraca Que é o duro Ó, a trocação lá embaixo Porém, tô procurando gelo Vou te matar agora Toma E quem que ele tava tirando aí Não sei Tem que sair daqui Que não tá safe Caraca, matei seis já Nem vi matando isso tudo E a safe fechou lá embaixo Meu senhor Puxa, um carinha aqui Toma Toma Galera Aqui é sem bug Não tem essa de bug Do capa Deixa eu Opa, gelo Gelo pra mim Ixi Deixa eu tocar o 30 fora Caraca, é muita coisa aqui, né? Troquei minha panelinha sem querer Oxi Matei um mosquito aqui, gente Foi mal Ó, mais um mosquito Oh, o carro explodiu Trocação insana Quebrei meu pé Ai Que que eu faço, Berg? Tô tensa Eita, tem cara em cima de mim Não, não, não Vou, não Vou, não vou Que que Vou, não vou E não peguei o gelo Meu Deus do céu, cara Não peguei o gelo Esqueci de pegar o gelo Que coisa absurda Caraca Deixa eu ir lá Que eu vou matar você agora Ué Ô, Karine Qual foi essa panela aí? E o cara Caraca E eu dei chance pra ele ainda Que eu fiquei tirando a panela dele meia hora E ia continuar mirando lá embaixo Ah, então Eu sei que tem um lá embaixo Caraca O cara tá tirando de WM E ele tá matando Que nem um Agora eu pego o gelo Naquela hora eu esqueci Mas agora eu peguei Ó, te vi Te vi atrás da árvore Vou passar por trás aqui Pra tu não Mas eu acho que tu me viu também Tá, tu lá em cima E me tirar É Tira Uxa, tô de 12 Toma Galera É isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal Deixa aquele like Que é muito importante Por favor Deixa o like Vou até soltar a dancinha do like Ó, tá vendo Remexe pra mim Não sei quanto é essa música Mas é isso aí, ó Deixa quantos pontos eu ganhei 30 pontos É isso aí Deixa o like no canal É isso É nóis Fui É isso aí